E... voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, nós temos que continuar explorando esse mundo aqui, né? Descobrir o que é que houve. Ahn... vambora! Nós temos lugares ainda escuros aqui no mapa. E tem lugares que a gente já foi, né? Então vamos descer aqui. Que tem dois lugares pra gente visitar aqui que a gente não foi. Acho que um deles é aqui. A música do game tá muito massa, agora que o mundo foi pro caralho e a música ficou boa. Não que a música do Final Fantasy VI seja ruim nem nada. Mas ela tá um pouquinho inferior à do Final Fantasy V. Minha opinião. Eu gostava mais da música do Final Fantasy V. Ahn... Diadema... Que aumenta magia. Capuz Preto que aumenta... Acho que isso aqui é pra artes marciais, né? Vou colocar no cara aqui. Capuz Preto... Ué, por que Capuz Preto é melhor? O outro só aumenta a vida, né? Véu Misterioso... Véu Misterioso... Ah, o Véu Misterioso é pra dançar... Ele não é pra essa personagem aqui. Ele é pra provavelmente aquela menininha... A neta do estrago, né? Ela é dançarina. Bem-vindos a de duro, ponto mais ocidental do mapa. Só que agora o mapa do mundo ficou bem diferente. É, o mapa do mundo agora é outro, né? Tenho visto muitos pombos correr voando pra Maranda. Quem será que tá enviando carta? Era o Cian. Eu vi Imperador outro dia. Bem, na verdade, era apenas um retrato dele. O quadro está na casa do Owlser. A semelhança é assustadora. Nesse mundo é preciso ter cabeça aberta sempre. Vamos dar uma olhada nos NPCs aqui. Vê se tá tudo... Se não tem nada de novo pra gente ver. Descobri uma coisa incrível. O segredinho do Mirada Macabra. Ele não consegue recuperar a vida depois do combate. Então você pode enfrentá-lo várias vezes pra ele se desgastar e acabar derrotado. Mirada Macabra? Que porra é essa? É algum inimigo que eu ainda não enfrentei? Provavelmente é algum inimigo novo. O Owlser encontrou uma jovem artista e a convidou para pintar um quadro na mansão dele. Ah! Quem será que é essa jovem artista, hein? Muito provavelmente nós sabemos quem é ela. Deve ser a Helmy, não? Eu li o diário do Owlser na última vez que estive na casa dele. Ih! Bem, ele estava lá pra qualquer um ler. Não posso fazer nada. Aquela mansão no extremo norte da cidade é do Owlser. Ele coleciona a arte e adora pintar. Pintar o quê? Pinturas sofisticadas. A nova tendência é criar arte que representa a decadência do mundo. Ô, louco! Estão de olho em algo especial. Vamos participar do leilão? Muito bem! Qual o primeiro item? Temos aqui um belo baú e dentro dele temos... O famoso anel do herói. Eu já tenho esse anel. Quatro mil. Cinco mil. Sete mil. Eu já tenho o anel do herói. Não vou dar lance nenhum. Caramba, mano. Olha isso. Os caras tudo doando alto. Cinquenta mil. Sai fora. A mulher comprou... Maluco! Por hoje é só? WTF? Tá bom. O anel do herói não é bom, não. Eu já tenho o anel do herói guardado. Não valeria a pena comprar o anel do herói, não. Deixa eu ver uma parada aqui. Anel de anjo, luva de gigas. Acho que o anel do herói é melhor do que a luva de gigas. Deixa eu ver aqui. Código do cavaleiro. Anel do herói. Anel do herói é melhor. Outro dia eu vi uma garotinha entrando na casa do colecionador de artes. Vamos lá. Mansão do Owls é o primeiro andar. Nossa, tá escuro, né? Tá estranho, tá escuro. Saia daqui! Nossa, o que foi isso? Esse é o diário do Owlser. Vamos ler. Gastei quase uma fortuna em um quadro. Há tempos não comprava uma pintura. Ele é bem grande, então não poderá ficar no primeiro andar junto dos demais. Tenho que pensar onde colocarei. Próxima página. Hoje recebi a visita de um artista de Zuzu. Ele me mostrou suas obras. Que perda de tempo. O lampião da escadaria quebrou, mas já comprei outro na loja. Foi um tanto caro, mas agora basta usar o interruptor para deixar as escadas com uma iluminação vibrante. Convidei um artista de Kullingen, mas a técnica dele não era compatível. Pelo visto é pedir demais que os pintores de quadros tenham mais talento do que os de parede. Ando me sentindo estranho. Talvez desde que pedi para pintarem aquele quadro. Também tenho ouvido sons estranhos. Parece que estão vindo lá do porão. Fim do diário. Nossa. Ah lá. Acendi. Ah, um quadro. É o quadro do imperador? Um retrato do imperador Gestal. Carta do imper... Nela está escrito. O tesouro lendário jaz onde as montanhas formam uma estrela. Caramba. O tesouro do imperador que vai reviver alguém? Ai, caralho. O quadro me empurrou. O quadro me tacou para longe. Beleza. Eu ativei a espada rúnica, mas parece que não funcionou não. Nossa senhora, o dano. Ah, ela curou o Cian. Morreu. Os quadros ganham vida, mano. Tinha uma porta aqui. É uma armadura completa. Pintura muito antiga. Lampião. Retrato. Vou ficar vendo aqui para ver se não tem... Foi atacado pelas flores. Era meio óbvio, né? Vamos lá. Porradaria. Taca fogo nas plantas. Ah, não deu nada. Foi só uma batalha. Vamos descer. Está tudo escuro aqui, cara. A cadeira. Que isso? Maluco. Dançarino letal e gato coelho. Olha, jogou a faca. Eu dei parry na faca de mitril do gato. Do dançarino. É uma velha. Beleza. Vamos trocar aqui o Summon do Edgar. Kirin recupera a vida gradualmente. Unicórnio tira debuff. Carbúrgulo dá buff. Seraphim recupera a vida de geral. Vamos colocar Shiva nele. Ahn, provavelmente tem que descer aqui, né? Não, aqui não tem nada. Caralho, uma idosa. Ricochetes e dançarinos letais. Aê. Tome. 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 O Sion é forte demais, cara. Traje de Moogle. Olha só. Ah, isso aqui não é pra gente usar. Fantasia que alula veneno. Cupo. Tem sempre um cupo no final, né? Essa musiquinha até que é legal. Parece um baile de má. Eita porra. Anel do Lid. Nossa. Transforma o zoar em zumbi. Por que eu usaria um anel desse? Pra algum personagem se tornar imortal? Ter um personagem imortal é alguma vantagem no jogo? Eu acho que é, não. Acho que ter um personagem que é imortal é alguma vantagem, né? Ó. Meu, eu saí lá. Eu saí de novo aqui fora, cara. Tem que acertar a porta correta ali. Tem que acertar a porta correta ali. Agora eu tenho que achar o caminho correto aqui. Deixa eu pensar. Aqui não abre. É aqui. Achei sem querer, hein? Olha essa mansão, cara. Que loucura. Provavelmente alguma porta... Vai me levar até ali, não vai? Eu tô com medo da... Da mansão. Ah, fui parar aqui. Beleza. Vou ter que lutar com o baú. Dinheiro, nossa. Tão pouco dinheiro. Vamos ver aqui. Ei, mais gato. O que que vai vir? Poção. É, mais ou menos, né? Vamos trocar o Summon dela aqui. O Kate Sif não dá buff, né? Ah, ele dá magia. Olha. PM é bom. E Frit dá força. Não precisa de força. Shiva me dá desgaste. Catopeblas dá vida. Bismarck me dá sobrevida, né? Rez. Não, tá com Sian. Serafim tá com Setser. Vamos pro outro aqui. Só vai vir esse bicho, cara? Só vai vir os gatinhos e o dançarino? Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Morreu. O que tem aqui? Agulha de ouro. Nada bom, cara. Nossa, natureza morta. Que bicho é esse? Eu não sei contra o que, que isso aqui é fraco, não. O Sabin vai morrer daqui a pouco. Ei, condenou todo mundo à morte, olha. Ah, morreu antes. Pensei que ele fosse matar a gente, esse bicho. Ah, a porta abriu, olha. Esse é um quadro da... Da Maria, não? Da personagem da peça. Na verdade é um quadro da Celes fazendo a Maria, né? Vamos usar uma barraca. Agora que eu percebi, cada barraquinha tem o... A cor de cada personagem que usou a barraca. Ah, mano. Fui expulso pra cá pro começo. Eu fui literalmente jogado pro começo. Aí é sacanagem, mano. E ainda tô com as skills erradas. Beleza, morreu. Pra baixo tem o quê? Ah, é a mesma coisa. É o mesmo... O mesmo caminho, né? Eu já tinha feito esse caminho. Vambora. Ah, de novo. Ah, beleza. Mas a porta aqui vai... Vai ficar aberta pra sempre. O quê? Quem é esse cara? Por favor, ajudem minha pintura. O quadro. Um monstro possuiu minha valiosíssima pintura da deusa. Um monstro? Sim, ele se escondeu dentro do quadro e não quer sair. Eita. Helm, não ataque a pintura. Pode acabar piorando a situação. Uh, haha. Querem me afastar da minha preciosa obra de arte? Há muito tempo não coloco as mãos em uma pintura assim. E ninguém vai me impedir. Que bicho é esse? Não se aproximem. A Helm tá aqui. Eita, controlou a mente do cara. Ataque seus amigos até a morte. Maluco, o que acontece aqui? Caraca, virou um demônio. Vou causar uma fraqueza nele. Vou tentar limpar o debuff do amigo aqui. Talvez funcione. Agora ela é fraca contra vento. Mano, para de castar confusão, doido. O Ezuna não sai, galera. O Ezuna não tá funcionando pra tirar os debuffs do aliado. Eita, trovão os aço. Mas eu me curei, otário. O Cian tá louco. O Cian não vai parar de bater nunca. Vamos castar proteção nos outros. Agora ele... Agora ela matou ele. Não, não matou não. Dá pra usar meteoro? Eu acho que não dá porque ele fica preso na parede, né? Protege o Sabin, porque de todos ele não tem escudo. Ah lá, dá pra usar? Vamos usar espada... Ah, deu miss. Vou usar espada rúnica pra bloquear o próximo ataque do bicho. Agora que eu entendi. Não é que o Cian tá com o debuff. Ele foi manipulado pelo bicho. Em uma mecânica do jogo. Ah lá, bloqueei o trovão. Se fudeu. Pancada de chuva, mano. Eita, ele usou o dragão. Mas não pegou em ninguém. Broca. Eu queria salvar o meu amigo. Qual que é a magia que causa mais dano aqui? Será que é nevástica? Vamos ver se causa dano. É tudo mesmo dano. Morreu. Vocês! Não pode ser! Ah, morreu, filha da puta. Acabamos com a maldição da casa mal-assombrada, é? Ei, podem relaxar agora. Aquele monstro não vai mais possuir nenhuma obra de arte. Olha a Helmy. Puxa, obrigado. Esse quadro vale mais do que minha própria vida. Sério? Como um monstro foi parar dentro do quadro? Bem, é melhor eu contar tudo desde o princípio. Eu estava contemplando uma pedra muito peculiar que adquiri em um leilão. De repente, me vi tomado por um desejo de possuir uma pintura de láxeme. Vários artistas tentaram pintá-la para mim, mas eu não gostei de nenhum dos resultados. Foi então que eu ouvi falar da pequena Helmy. Eu a trouxe até aqui e ela começou a pintar. Mas aí aquele monstro apareceu e se apossou da pintura. Ele deve ter sido atraído pela tal pedra. E onde está a pedra? A pedra? Está ali na estante de livros. É uma magicita. Quero ela bem longe de mim. Se quiserem, podem levar. Magicita Lashme. É um sumon. Preciso ir, mas não se preocupe. Eu volto para terminar a pintura. Estarei à sua espera. A Helmy, cara. Espera, a Helmy está com a gente? Ela simplesmente se juntou a nós? É isso? Deixa eu ver o Esper. Lashme. Recupera a vida de todo mundo. Ele dá cura, cura mais. Cura mais, mais. Ezuna. Caraca, eu já tenho quase tudo. Serapim, eu só não tenho res. Depois que eu pegar o resto do Serapim, eu pego esse sumon. Olha. Então a Helmy está com a gente. Deixa eu ver aqui. Ela está com a gente, cara. Legal. Bastão de cura. Escudo de mitrio. Velho misterioso. Ela... Ah, esse item é para ela. E o vestido da Realize e o Velho misterioso é para ela. Bom, fizemos aqui o que tinha que fazer na cidade. Ela realmente vai terminar a pintura? Ou é a impressão minha? Acabou assim? A treta na cidade aqui? Vamos para a outra, então. Eu vou colocar ela no grupo por motivos de gameplay, né? Eu sempre gosto de trocar os personagens. Eu acho que eu vou estar tirando o Sabin. Porque o Sabin é porradeiro, mas... Mas eu estou querendo jogar com outro personagem. Na real, não. Acho que eu vou tirar o Edgar. De todos os personagens aqui... O Edgar é o que menos... Acho que é o que menos parece... Interessante, né? Olha ela aqui. Vamos, hora de dar uma boa surra naquele doidão. Bora lá. Celes... Sabin... Espera aí. Helmy... Escian. Vamos lá. Eu vou tirar os itens do... Que estão no Edgar. Alfanja, acho que eu vou tirar. Não sei se eu tiro alfanja. Eu vou deixar, vai. O escudo do trovão eu vou tirar. O anel de anjo eu vou tirar. Anel do herói eu vou tirar. O resto fica. O resto fica... Vamos lá. Escudo do trovão. Como a personagem... Anel de lembrança. Impede zumbi e morte instantânea. Isso é bom. Anel de princesa. Protege ela quando ela é ferida. Bom, anel de anjo. Essa personagem, ela é... Ela tem aquela habilidade de pintar os outros. E copiar as habilidades, né? Então... Eu não vou precisar ficar... Ficar castando magia toda hora. E eu posso curar também, né? Beleza, vamos lá. Assumir o leme. Vamos checar essa cidade aqui embaixo, né? Que a gente não tinha checado antes. É uma cidade ou é um castelo? É um castelo? É doma? Ah não, é a ópera. O teatro ainda existe, cara. Vamos colocar nela aqui magias de cura básicas. Caramba, mano. O teatro da ópera existe. Ah não, essa não. Fale com o diretor, por favor. Como assim? Cadê o diretor? Ele tá onde? Onde é que vai estar o diretor da ópera? Meu herói... Meu amado. Ah, isso aqui é a ópera da... Que a gente já fez. O que aconteceu no teatro que eles querem que eu fale com o diretor? Olha ele aqui. Só me faltava essa. Tem um traseiro de dragão bem no meio do meu palco. O que será de mim? Um traseiro de dragão? Um cu de dragão? Ah lá, um dragãozinho. Será que é um dos dragões lendários? Que a gente tem que derrotar? Vamos soltar um peso na cabeça do dragão? Será que cai? Ah, não cai. Esse era o peso que o Ultrus tentou derrubar na gente, o polvo, lá naquela... Naquela vez. Vamos ir até o palco ali. Provavelmente a gente tem que enfrentar o dragão, né? No vídeo passado eu derrotei sem querer o dragão. Não sabia que era um dragão lendário. Aqui, aparentemente, vai ser difícil, né? Pelo menos a Helmy tá no mesmo nível que a gente. Vamos lá. Como é que vai, mano? Ué, não tem como descer, não? Como é que eu desço? Ah, tem um caminho pra cá, não tem? Acho que é pra cá. Só vim aqui uma vez, né? Se você trocar alavanca, terá uma surpresa bem agradável. Olha, eu quero descer, cara. Eu apaguei a luz do teatro. Eu vou acender a luz de novo. Ah, peraí. Que estranho. Tá. Ah, tá. Fica pra baixo. Beleza, eu caí no teatro. Era isso que eu queria. Era o que eu queria, então. Não tem problema. Dragão da Terra. Maluco. Deixa eu fazer um retrato dele. Vou dar regen no Sabin. Ih, deu miss. Deu miss, mano. Esse dragão é muito forte, cara. Será que ele toma lentidão? Vamos lá. Vamos curar geral. Ele toma lentidão. Ótimo. Caralho. Matou todo mundo. Ok. Eu acho que eu vou precisar usar flutuar aqui, né? Quem é que tem flutuar, mano? Já era essa luta aqui. Não tem como... Ele matou todo mundo. Ele tem a habilidade de dar dano no chão. Não tem como derrotar esse cara aqui. Eu posso tentar ressar. O Seraphim resta todo mundo ou só... Não, ele só recupera a vida. Pensei que o Seraphim ressasse todo mundo. É sacanagem, mano. Bom, não tem o que fazer aqui. A gente até pode tentar lutar com ele. Mas ele vai usar a habilidade de novo e matar todo mundo. Eu vou tentar ressar aqui, galera. Eu vou dar essa primeira tentativa aqui. Tremou. Matou todo mundo. Não adianta. Eu vou simplesmente deixar ele me matar. E vou refazer a luta. Pronto. Simbora. Se eu não mantiver o flutuar no grupo, já era. O grupo tem que ficar pra sempre flutuando. Se qualquer personagem parar de flutuar, fudeu. Eu acredito que não sejam todos os turnos, né? Vamos ver aqui. Voltou todo mundo pro chão. Filho da mãe, cara. Ele fez todo mundo voltar pro chão. Tremou. Morreu todo mundo. Ou não. 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 Vamos colocar geral pra flutuar aqui. Meu amigo, ele mata todo mundo, cara. Tirou. Tirou. Cara. Esse dragão tem que tomar silence, porque ele fica matando a gente. Ah, de novo. Retrato não funciona. Não. Maluco. Se eu atacar ele com o vento, morre o Sabin. Alguém tem que tá flutuando aqui, cara. Senão já era. A Helm não é muito forte pra trazer aqui. A Helm não é muito forte pra trazer aqui. Matou o cara, velho. Toda vez que ele toma um ataque, ele contra-ataque e mata alguém. Ah, agora fodeu. Morreu todo mundo. Então, galera. Sem condições, mano. Aquele dinossauro lá não tá no nosso nível ainda. Ele é nível 53. Ele usa terremoto. Eu tentei colocar todo mundo pra flutuar com o Cian. Mas... A habilidade acaba em alguns turnos. E aí eu não consigo bater, porque o Cian é o único que tem que flutuar. Provavelmente eu vou tá matando esse dinossauro depois, tá? Mas agora não. Vambora. Agora não é a hora de matar aquele puto, não. Vamos explorar os lugares que a gente não explorou ainda. Ah, não. Aqui não. Aqui tem o quê? O que que tem aqui? Tá. Eu não vou vir aqui agora, não. Eu vou dar uma olhada nesses lugares. Aqui tem uma torre. Um castelo aleatório no meio do nada. Uma caverna. Essa será que é a caverna do moleque? É Veldit? Será que aqui é Veldit? Eu acho que aqui é Veldit, não é? É, vamos lá. Ah lá, um latido. Um cachorrinho. Tá, eu quero... Você quer que eu te siga? Tá, mas não vou seguir agora não, cachorro. Fica de boa aí. Ah, tem que seguir. Não tem como eu vir pra cá, não. Tem que seguir o dog. Vamos lá. Aquele... Aquele dinossauro lá atrás do teatro... Ele é um daqueles dragões lendários, então... Sem condições de enfrentar ele agora. Agora sim, os bichos são nível 36. São fracos. Dá pra matar eles. E a habilidade da Helm de copiar o inimigo é muito forte. Bastão de veneno? Bastão... Tem bastão sagrado. Veneno. Vamos usar o sagrado? O de cura eu não quero saber, não. Ó, os caras aqui. Quando nós três saímos pra caçar no Veld, sempre avistamos um garoto com uma aparência selvagem. É o Gal. Por algum motivo, ele nunca aparece quando estamos os quatro juntos. Tem dinossauro imenso na floresta ao norte. Eles são fortes demais. É humanamente impossível vencê-lo, mas se um dia alguém conseguir, vai poder se gabar à vontade. Rapaz. Eles sempre me deixam aqui pra tentar se aproximar do garoto. Eu nem queria caçar com eles. O Gal vai tá... O Gal vai tá aqui esperando a gente, né? Eu usei Libra de novo. Errado. Agora eu vou meter fogo no gafanhoto. Louva... O nome do bicho é Louva-morte. Agora que eu vi. Louva... Beleza. Celes aprendeu vida. Aprendeu o Reis. Vou trocar por esse Esper aqui. Pronto. Ela vai aprender a cura mais forte. Anel do Frenesi. É o anel que faz a gente ficar atacando sem parar. Qual que é a utilidade de um item... De Frenesi? Se o Sabin, que é o físico, dá mais dano com as habilidades... E o Cian também. E são os que mais dão dano físico. Então qual que é a vantagem de usar o anel desse? Guardião imortal? Matou o Sabin! Matei ele! Caraca! A Helmy deu hit kill no bicho com a habilidade dele. Maluco! É muito forte essa habilidade dela. Só precisa funcionar, né? Se não funcionar, não adianta. A grande vantagem da Helmy é que ela pode dar hit kill nos bichos... Quando eles têm habilidades roubadas. Chegamos aqui... Chegamos aqui... Do outro lado. Mata o Louvo à Morte! Usem seu próprio poder contra ele. Vamos descer. Agora que o mundo foi pro caralho, a gente vai ter que pegar o Gal de novo. E farmar um monte de habilidades novas, né? Ah tá, abriu passagem pra um lugar ali. Beleza. Fiquei meio bugado. E Shigeki? Maluco! Essa adaga... Ela é a arma que eu tenho que apostar lá na arena, né? Ela é a arma que o guerreiro tava procurando na arena. Que uma velha falou pra apostar na arena. Alguém falou pra apostar na arena ou ele tava procurando? Ah lá! É a arma do ninja, cara! Ele tá vivo! Ele tá aqui, o ninja, o... O... Eu esqueci o nome do ninja, velho. O Shadow. Ele tá vivo, cara. Cian aprendeu sobre vida. Cian, meu nobre. Aprende agora... Habilidades de cura. Seria maneiro aprender cura com Ciano, seria? Hum... Fantasma... Unicórnio... Cura, exuna, dissipação, proteção. Eu acho que é bom aprender essa habilidade de suporte agora. Então eu vim aqui. Barraca! Vamos lá. Olha lá, mano! O Shadow e o cachorrinho! Esses ferimentos são graves. O que é isso? O cara me pegou por trás ali. Caramba! Olha isso! O Behemoth King, velho. Tem que lembrar que o Behemoth é poderoso a ponto da gente não poder... Não poder atacar de qualquer jeito, né? Errou a habilidade do retrato? Desgraçado. Vamos tentar dar Slow nele. Deixa eu usar o Summon. O Lashmik pra ver como é que é. Ah lá, Slow funciona. É uma mulher gostosa. Olha lá. Dá pra dar Silence nele? Deixa eu ver o que equilibra, rapaz. Não dá pra dar Silence. Ele tem pouca vida. Tá morrendo já. Vulnerável a gelo e fogo. Vulnerável a gelo e fogo. Vulnerável a gelo e fogo. Como que um bicho pode ser vulnerável a... Dois elementos opostos? Estranho, né? Morreu. Uma presença suja atrás do grupo. Outro monstro aparece. Mano! Vou ter que curar o grupo inteiro aqui. Tá Slow nele, Helmy. Ah, não funcionou o Slow, hein? Ou eu dei Miss ou não funcionou. Vou tentar mais uma vez. É, não funciona não. Eita porra, Meteoro! Quase matou a Celes, cara. Morreu. Acabou? Acabou? Maluco! Dois trajes de Behemoth. Não vamos conseguir tratar esses ferimentos aqui. Vamos voltar para a Tamasa depressa. Vamos embora! Salva o Shadow! Então o Shadow realmente sobreviveu Lá na Fortaleza Voadora Deve ser um pesadelo O que será que aconteceu? Esse é o Shadow? E o cachorrinho dele? Veio tentar me impedir de ir embora? Sinto muito, rapaz, mas não posso voltar atrás Fiquei aqui com minha filha Fiquei aqui com minha filha Vocês dois merecem viver em paz Filha? Filha? O Shadow tem filho? Agora só não resta esperar O repouso é o melhor remédio Velho Como está se sentindo? Foi só um arranhão Já sofri coisas piores Eu tenho esse cara aqui cuidando de mim É, se não é o cachorro O Shadow morre, hein? Bom, tem que deixar o Shadow dormir, galera Caraca O Shadow tem uma filha, então? Interessante O que eu faço agora? Ele fica repousando E aí, como é que fica? Eu vi um monstro gigante cruzando o céu Parecia um monstro imenso Não sei mais onde brincar Ah, moleque Porra, moleque Vai arrumar um lugar pra você brincar Aqui foi onde o... O General Léo foi enterrado Então esse lugar sobreviveu ao mundo, né? Vamos dormir aqui Depois do cataclismo eu acordei e me vi sozinho no Castelo Doma Quando eu tentei dormir lá fui perseguido por monstros dos meus sonhos Ah, só de lembrar ainda sinto calafriz A gente tem que voltar no Castelo Doma, hein? Vamos lá Vamos pernoitar aqui Beleuza Será que o Shadow já tá bem já? Ou eu vou ter que fazer alguma coisa na história? O Rochedo e Butch emergiram à superfície pela primeira vez em 50 anos É possível vê-lo ao norte da cidade Ok Vamos tentar ver se o Shadow já se recuperou Acredito que não se recuperou, não Não acredito que só passou um ano e desapareceu outra vida Não é essa casa do Shadow não, porra A casa do Shadow tá pra cá Será que ele já tá melhor? Vamos ter que esperar? Não adianta A gente vai ter que esperar ele se recuperar Agora o que nos resta? Continuar explorando lugares que a gente ainda não explorou Vê se tem arma pra comprar aqui também, né? Ah, Pintel da Vinci Pintel, Pintel Nossa, mano Meu Eu tô... Minha dicção tá maravilhosa Pintel foi bom, hein? Um Pintel é um pincel formato de pinto Ah, que viadade Vamos embora daqui Olha, tem os... Caramba, onde a gente tá, velho? No fundo do mapa Cacete Vamos explorar aquela ilha alta lá em cima antes de encerrar? Ae, dei a volta, olha Começar sempre pelas ilhazinhas, a exploração, né? É pra entrar onde? Tem um lugar aqui, mano Onde é que fica um lugar que tem que olhar aqui? Oxi! Engoliu o cara! O que eu faço aqui, velho? Engoliu o outro! Mano! Engoliu ela, vai engolir o grupo inteiro Beleza, engole então Engoliu o grupo inteiro Ok Gravidade Poeira congelou a mulher Engoliu a mulher Puta merda, comeu geladinha Ok Ventre do glutão É uma área Não Eu ia encerrar Eu ia encerrar Mas vamos explorar essa porra Maluco O que tem mais pra baixo aqui? Tem uma área aqui, cara Não dá pra passar por aqui não? Não dá não Ok Cadê o grupo? O grupo tá junto? O grupo tá junto Olha isso, cara Nossa Samurai Bicho de verruga Deixa eu ver aqui O que é que esse bicho é fraco Libra Retrato do samurai 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 Nível 44 Vulnerável a fuego Ah, o pincel Deu miss Caramba, os bichos Têm vida pra cacete, mano Toque zumbi Porra Transformou o cara em zumbi Olha Eu acho que até nível 44 A gente tanca fácil Fácil Os inimigos aqui, hein Cadê a água benta, porra? Aqui Ok Ok, vamos lá Não pode encostar no guardinha? O que acontece se encostar no guardinha? Eu não vou nem tentar, mano Pincel mágico Ô, louco Caramba A amadura Olha só Mas será que a do zelo é melhor? Não A genje armor é melhor A do zelo é boa pra Pra proteger de elementos, né? Vamos lá Ah, não Caramba Olha onde eu apareci Então esse lugar aqui É quando a gente é mandado pra baixo Pode crer Deu miss Filha da puta Petrificou a mulher Caralho Petrificou a mulher E explodiu ela Coitada Nossa Trovão mais Mais Não Petrificou a outra Também Corro eu Chá de figaro Ah, mano Eu usei pena de fênix na mulher Sem querer Era pra usar Agulha de ouro Bicho Olha essa merda Transformou a gente em bicho Vamos lá Vamos lá O que que é essa jaqueta vermelha que a gente pegou? Sabinho ou Edgar? Anula dano de fogo E o traje de behemoth? É só pra menina? Dá força, agilidade, magia Cara É forte Vamos lá Vamos ter que fazer de novo O troço Sem esbarrar nos carinhas Ai, combate Nossa Beleza O vento Deu dano nos bichos Ai, você tá trolando Kamehaka Matou o Sabinho Porra Cian Chá de figaro Deu miss Prenesi Puta que pariu Não vou conseguir ressar ninguém O retrato da menina Deu errado Maluco Me respeita Ah, mano Transformou a mulher em capa Só tem inimigo Filha da puta aqui, galera Ah lá Não consigo bater Não consigo fazer nada Voltou ao normal Cara Ela ainda tá com frenesi Maluco Eu não consigo bater Magia É meu único dano Eu só não consigo usar Vou tentar dar silence No bicho ali Acho que eu já topei O Cian Já Chega Voltei ao normal Silêncio Silêncio no de trás Funcionou Ah, mano Frenesina pequenininha Agora já era Só tem o Cian Batendo só As outras Vão errar tudo Eu não vou tentar Eu não vou tentar ressar o Sabin Porque eles vão matar ele de novo Depois que o Carnissal morrer Eu resto o Sabin Só tem demônio aqui, cara Só tem demônio nesse lugar aqui Beleza Morreu Morreu tudo Você tá doido? Só tem demônio aqui, cara Tira aqui o Esper dele Coloca Não Magia Não Eu quero vigor Mas eu quero Aqui Ponto de vida Pronto Bigode Não, pera aí Transforma Transforma o comando Retrato em controle Ah, dá pra domar fera Pera aí, mano A menina doma fera Com bigode falso Mas que merda, soldado Vai pra lá Ah, porra Vai Consegui, mano Porra Eu passei um sufoco aqui, galera Eu Os bichos aqui são demônios Tem ninja com pergaminho A porra toda Meu Olha isso aqui, cara Manto de zéfiro Anel do herói Eita porra Eita porra Catavento Morri Velho Eu morri Insta Death aqui Vamos lá de novo Uma parede Bate na outra Como é que eu sobrevivo Nessa merda Ah Parece que tem buracos, né Vamos ver Tá, como é que eu faço Beleza, tem buracos Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para aqui Cadê a parede Caindo de novo Ok Anel do herói Cai de novo Ok Já sei onde é Vamos lá É aqui No baú Não tem defesa ali Tem que pegar o baú E vazar Aê Conseguimos O que esse cara Tá vendo Faz Ah, é de ninja Meu irmão Mais puzzle Tá Tá bom Pulei no baú E daí Beleza Esse aqui foi fácil Foi tranquilo Esse puzzle Tudo isso no interior De uma criatura gigante Né Isso que é o mais engraçado Acabou? Um homem que se veste Com roupas estranhas Ou será que é uma mulher? Talvez sequer seja um humano Gogo Sou Gogo Mestre da imitação Faz muito tempo Que não aparece ninguém Por aqui Estou há muitos anos Sem imitar ninguém Talvez seja a hora De imitar vocês Diga-me o que os trouxe aqui Rapaz Fui engolido Entendo Vocês pretendem salvar o mundo Então só me resta Fazer o mesmo Vão em frente Eu copiarei Todos os seus movimentos O que? Ok 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 Um novo membro Na party Como que a gente Faz pra sair daqui Agora Só usar o teleporte Que sai daqui Eu acho que é só Usar o teleporte Não é? Não dá pra usar nada Aqui nessa sala Aqui Pera aí Vamos sair daqui Eu tô no lugar errado Tô no lugar errado Ah Saí de dentro do bicho Galera Caramba Então a gente recrutou Um personagem novo Chamado Gogo Ah Ele tá aqui Bom galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai continuar Explorando isso daqui Eu vou grindar um pouquinho Com a party E a gente volta No próximo vídeo Fazendo o que resta aqui E talvez matando Aquele dinossauro Lá no Na ópera Tá? Eu não esqueci não Fui